Esse é quem que nasceu, é a cruz na qual morreu Ouço falar de um estranho, mas abri meu coração Ele deu-me seu perdão, que estranho nunca mais será É Jesus Cristo, meu amigo Ele deu-me seu companheiro Juntos andamos Matamado Estranho nunca mais será Esse estranho ouvi dizer E da morte do seu Senhor Desacalmar a tempestade Mas eu não podia crer Pois eu mesmo queria ver Até que seu ano senti É Jesus Cristo, meu amigo Ele é meu Deus, meu companheiro Juntos andamos Matamado Estranho Estranho Nunca mais será Se algum dia só estás Sem amigo e sem paz Cristo é mais Cristo é mais que um amigo O recebo agora já Sua mão escendida está Estranho E da morte do seu lugar Nunca mais será É Jesus Cristo Meu amigo Meu Deus me acompanhou Juntos andamos Lado a lado Estranho nunca vai ser